O que? Voltar? Olha que lindo! É o pôr do sol, gente! Olha o pôr do sol! Olha o pôr do sol! Olha o pôr do sol! Tem um colatinho que tem que sofrer e ir para a cidade natal. Cara, andou rápido! Eu não sou eu, cara! Eu não sei se ele estava lá no... Pago de mosquitos. Tudo bem bom! E o cachorro está... Olha que delícia que é durante o verão. Na hora de verão, eu peço. O verão, né? Na hora do verão. Olha que delícia que é o verão! Está ajudando o nosso crescer. Os pésarinhos estão indo dormir. Eles ficam piu, 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 piu. Vai dormir. Já o criança faz bagunça. Aí depois cansa e vai dormir. Essa daqui da moleza... O meu telefone entrou no meu sonho. Aqui no telefone ele fala a mão da pessoa que ele deu. Você já viu? O espinho empalga. Você vindeu que estás no tahu. Houve duas barras. Os apentos snow-tops. Lá vem o sol... E um sófago. Desses outros vestes que estragou o parco todinho. Por isso que vocês chamam ali não. Peraí de madrugada. Que eu tomo altas horas, né? Perdas finas. Aí o crinho, coloquei manjericão. Salsinha, velho. Várias pedras que estão seguindo lá. Também alho, cebola de um alho. Meu Deus, que bons! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sombre de vestido, baby, sim. A sandalinha, né? Vejo mais sandalinha. Que coisa desse carro. Gostei também. Vejo. Vejo exército. Vejo petróleo. Vejo petróleo. Vejo petróleo. Saiu a calça. Vejo petróleo. Como podia usar a saia e a minha mãe... Optou comprando a saia. Sempre você ganha de saia. A gente já... Chegou a calça. Vejo a calça. Vejo a calça. Vejo a calça. Vestido é o meu preferido, né? Eu amo, amo. Esse vestidinho aqui. Por exemplo, desse modelo. Eu tenho várias cores dele. Estampas variadas, não sei. São sapatos. Que ele é uma malha, sabe? Fresquinho. E ela tem tipo uma lycra. Olha. Olha. Super, super bem com essa galeta. Minha perna tá toda marcada. E de... Camilão, vedal. Esqueço com a calma. Meu Deus. Vamos ao lado. Esse é um cachorro grande. O estado fez muito milhares deles. Olha só. Todos os aspectos. Tem que ir desse jeito. Você vai descer, você vai descer. Você vai descer. Desse jeito, mas aqui, olha, o bebê nunca arrumbei brincar, olha. Norte de cuba, até eu já elaborou esse norte de cuba. Eu tô aqui dando, não tô de nada. Deixa sair uma porta no copé. Deixa, então, que lindo. Deixa eu ver aqui. 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 Esquite de boca, coloca minhas redes sociais tudo lá embaixo, por um instante. Coloca um negócio lá em cima e vai ficar tudo lá embaixo. Ah não, eu mereço. Não, não, não. Tá cruz. Cheio de cuba aqui. E por aqui Compartilha com seus amigos Não é isso Olha o randinho Não foi borcado Parece que não foi nada Parece toda coisa inusitada Na plena segundo ano Beijo, tchau